O clima ideológico criado pelos iluministas foi tão difundido na Europa que vários governantes tentaram pôr em prática suas ideias. Desse modo, surgiu o que conhecemos como despotismo esclarecido, que será o tema central desse vídeo. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Sem abandonar o poder absoluto, procuraram governar conforme a razão. Essa estranha combinação de princípios iluministas e poder monárquico centralizado deu origem ao regime de governo típico do século XVIII, que foi o despotismo esclarecido. Alguns de seus representantes mais destacados foram Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, José II da Áustria e Sebastião José de Carvalho Melo, conhecido como Marquês de Pombal e que foi ministro de Portugal durante o reinado de Dom José I. Na Prússia, Frederico II concedeu liberdade religiosa, tornou obrigatório o ensino básico, aboliu a tortura e estabeleceu um novo Código de Justiça. Ao mesmo tempo, estimulou a economia adotando medidas protecionistas, apesar de contrárias às ideias iluministas. Em seu reinado, manteve-se na Prússia o regime feudal, com servos sujeitos aos grandes proprietários. Na Rússia, Catarina II atraiu filósofos franceses para sua corte, concedeu liberdade religiosa à população e estimulou mudanças de hábitos nas altas camadas sociais que se afrancesaram. A situação dos servos, contudo, se agravou. Os grandes proprietários chegaram a conquistar o direito de condenar à morte o servo que se rebelasse contra eles. Na Áustria, José II aboliu a servidão e concedeu igualdade a todos perante a lei. Além disso, garantiu a liberdade de culto e o direito de emprego aos não-católicos. Ministro do rei Dom José I de Portugal, entre 1750 e 1777, o Marquês de Pombal promoveu importantes reformas inspiradas nos ideais iluministas. Modernizou o exército com a ajuda de um general inglês. Reconstruiu Lisboa, que havia sido devastada em 1755 por um grande terremoto. Reformou e racionalizou o ensino. Estimulou a instalação de pequenas manufaturas, promovendo certo desenvolvimento industrial. E incentivou ainda a formação da Companhia para Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que racionalizou a produção e melhorou a qualidade do vinho exportado. Ao lado disso, reprimiu a Companhia de Jesus, expulsando os jesuítas do reino e da colônia portuguesa na América em 1759. Essa política iluminista foi combinada por Pombal com medidas de caráter mercantilista, entre as quais a criação de companhias monopolistas de comércio. Como a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão e a adoção de mecanismos protecionistas. Com a introdução de taxas alfandegárias mais altas para encarecer os produtos importados e proteger as manufaturas portuguesas. No próximo vídeo eu falarei sobre a independência dos Estados Unidos. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.